Nossa! Vai fi! Vamos pegar a pistola aqui e já botar esses caras pra dormir Botar esses caras pra dormir, não é não family? Vamos pegar o dinheiro aqui Tem dinheiro lá em cima Vamos ficar com dinheiro no bolso, né bro? Ó! Já estamos aí com 1114 dólares, bro Tem que pular, não consegui pular não, mano Vamos com o carro deles então Agora nós vamos lá pra disco... Quase atropelei Agora nós vamos descobrir quem ficou no lugar do Bá, cabrô Vá até a loja de voodoo Pearson Hart Caracas! Que curvão, bro! Caracas! Vocês também as chamam na polícia Ô véia! Véia! Nossa, mas eu vou te falar, viu? Como que tem pessoas intrometidas? Mano! Para de querer se intrometer na vida dos outros, mano! Cuida da sua vida! Senhora, eu vou pegar o seu carro emprestado, tá? Deixa ele em algum lugar do mapa, ó Ó! Aí sim, hein guys! 120 metros, ó! Encontra um jeito de entrar na casa da esquina aí, ó! Vou deixar no meio da rua, tá véi! A coisa mais simples aqui, gás, lembra? Tá no banco Quando nós estouramos e adentramos Nós temos que sentar aqui no sofazinho e esperarmos Quem será que vai ser o nome do chefe, hein? What the hell? Ops! Sur-pli-se! Ops! Ops! Que pode fazer pra você, Lincoln Clay? Eu quero que você me amarrar a sal Marcano Eu entendo. Algum mês atrás você tentou me matar agora Agora você vai entrar aqui e quer que eu confie você? Agora que Marcano vai na Dixie Mafia Só faz tempo que eles vão chegar para você Quando eles fareão, eles vão自分 de que todos estão com o seu caminho Ouvir sobre a minha ropa Pelo eu dará a minha rua no tipo de espírito Eu vou ver que você ganha da hola. Depois disso, depende de como as coisas se tornam. Você sabe por que Sammie e eu estão na guerra? Por conta de você ir atrás da loteira. Por favor... Só porque você não quer enfrentar algumas coisas incompletas, não é uma razão de ser naiva. Sammie e eu estavam lutando porque as pessoas na da hola deveria melhor que um homem de dois-facido que enviou canas de comida quando o mundo lhe deu. Quem sempre fez o que o Sal Marcona disse que ele fez, mesmo que ele pide contra seu próprio povo. Ele fez o melhor que ele pudesse. E ainda, o melhor que ele não custou muito, não é? Quando eu tenho que fazer isso, eu venho como eu vejo. Sem dúvidas. As long as você me dá acesso ao seu músculo, seus conexões, e um lugar para segurar de vez em quando, você pode fazer o que você quer. O que é? 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 Isso é tudo que eu deixo. Como eu encontrei ele? É ainda mais perigoso que ele morre por aqui, então ele permanece no meio. Mas os homens operam fora da comunidade. Em antigo teatro, como se chama. Ele foi nomeado por Samy. Eu vou pegar isso primeiro. Um dos meus homens já foram colocando isso. Veja o que ele pode aprender sobre como ele está sendo construído. Você deve falar com ele e ver o que ele sabe. O que eu estou lidando com isso, eu vejo sobre a igreja. Hummm... Lincoln Clay! Altos personagens, que trama, hein? Que trama, hein, Family? Como nos velhos tempos. Olha só, nós temos o nosso traficante de armas particular. Recrutando a Cassandra. Você recebeu acesso ao sócio dela. O traficante de armas. Na medida que você aumenta o lucro para os seus subchefes, eles darão acesso aos seus sócios e melhoria aos seus serviços. O traficante de arma básico tem uma loja móvel de armas e equipamento. Você pode ver futuras melhorias e itens do traficante de armas no menu de recursos, em sócios e melhorias. Minas de proximidade estão disponíveis com o traficante de armas. As minas de proximidade armadas detonam quando próximas a uma pessoa ou veículos. Armar mina de proximidade, segure R1 e então solte para arremessá-la. Caracas, bro! Aí você vem aqui, aperta quadrado. Olha só! Olha só! Tudo aqui, bro! Melhorias. Espingardas, pistolas, armas, fuzis, equipamentos, coquetel molotov, semigritante, granada de fragmentação, C4, mina de proximidade, modificações para veículo, melhoria da suspensão, blindagem veicular, a transmissão, pneus à prova de balas, melhoras, melhoras da lataria, super compressor, what the hell? Suprimentos, injeção de adrenalina, colete tático. Mano, o bagulho está louco! Agora aqui está falando para nós falarmos com a voz. A voz está onde? Deixa eu ver. Onde está a voz? A voz está onde? A voz está onde? Deixa eu ver. Aonde que está a voz? Não, tá ao contrário Deixa eu só pegar esse bagulhozinho aqui O bagulho tá aqui Bora Bora lá falar com a voz Mano, o povo escuta a TV alta aqui Será que eu tô indo pro lugar certo? Caraca, Zanonimo tá dando uma volta no barato, bro Bora A gente tá tomando um cafezinho da tarde, bro Pronto Chegamos na voz, que é logo ali Embaixo desse barato aí, ó Bora falar com essa voz e saber o que ele tem pra nós Oi Oi Merle Jackson Merle Jackson Merle Jackson Eu vou deixar você saber quando ele tem feito Ei, eu sou de ouvir sobre o Samy Nevis Eles sempre fizeram certo, Bobby E aí E aí Obrigado.